Música Quero beijar-te as mãos, minha querida Vem estar junto de mim, vem por favor És o maior enlevo da minha vida És o recloreço do meu amor Minha sociedade tem a honrado que me faz sofrer A luz do final que vem, eterna glória de viver Vem estar junto de mim, vem por favor Que era o mundo dentro do nosso amor Música A luz do final que vem, eterna glória de viver E o velho tempo, quando eu te digo para te adorar Será o nome de estrangeiro, o nosso amor Música Quero beijar-te as mãos, minha querida Vem estar junto de mim, vem por favor És o maior enlevo da minha vida És o recloreço do meu amor Música Nesta sociedade tem a honra em paz que me faz sofrer A luz do final que vem, eterna glória de viver E o misericórdia tanto quanto eu te digo para te adorar Será o nome de estrangeiro, o nosso amor Amor Nosso amor Música Música